Eu adoro esta música. Por acaso tem uma história muito engraçada. Não sei se a senhora Maria está aí a ver. Ela vem-nos de França. E a música chama-se Para Onde Vais Maria? E eu normalmente peço sempre aqui ao Rafael para tocar essa música. E escrevo assim, Para Onde Vais Maria? Que é para ele ver o título, não é? Então, e não é que a minha responde assim, vou trabalhar. É, vou comer, vou jantar. Mas eu só percebi isso ao final de muito, muito, muito tempo. Coitada da mulher. Não se esqueçam de partilhar essas coisas todas, não é? Então vá, qual é o tom? 3, 2, 1... 8, 3, 2, 1... 5, 2, 1... 3, 2, 1... Amém. 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 Amém.